Música Após os muitos protestos que se espalharam pelo país, os caminhoneiros também resolveram se manifestar, fechando inclusive diversas rodovias de Minas. Em Muriaé não houve protestos da categoria, o que não significa que eles estão satisfeitos. Muitos caminhões pelo Brasil afora estão assim, parados. A greve da categoria conseguiu parar cerca de 2 milhões e meio de caminhões. Segundo o movimento União Brasil Caminhoneiro, MUBC, a intenção do setor é conseguir subsídios para baratear o óleo diesel e isenção para caminhões do pagamento de pedágios em todas as rodovias, o que, de acordo com eles, reduziria o custo com frete e, como reflexo, iria baratear o preço de produtos de maneira geral. Eles querem ainda a criação da Secretaria do Transporte Rodoviário de Cargas, vinculada diretamente à Presidência da República. Os caminhoneiros estão em busca de melhores condições de trabalho. Aqui em Muriaé, os manifestos não estão acontecendo, mas todos eles apoiam este manifesto. É aumento de pedágio, de petróleo. Petróleo aumentou não sei quantas vezes aí, o frete, de vez de aumentar, abaixou. Então, não tem caminhão, sou empregado, mas se eu tivesse, já estava parado. De acordo com o MUBC, 52% da carga no país é transportada por caminhões e muitas vezes os caminhoneiros encontram dificuldades e convivem com medo de serem assaltados. Com certeza, o risco de assalto é muito alto, tem trecho aí que a gente não pode nem rodar à noite, a gente não pode contar com ninguém. Então, concordo, concordo, o frete está ruim, tem muito trecho aí que a gente não pode rodar à noite, a gente não pode ter o apoio de ninguém se não for dos colegas da estrada. A manifestação, por enquanto, está sendo pacífica. Outra reivindicação é a alteração na Lei 12.619, que estabelece 11 horas de descanso ininterrúptas. A categoria reivindica apenas 8 horas seguidas de pausa. A categoria também quer discutir questões como soluções à atuação dos transportadores ilegais. Este caminhoneiro concorda com a greve e pede mais união dos motoristas. A nossa presidente, ela desconhece da nossa realidade de hoje, as dificuldades que a gente passa, o alto preço das coisas no geral, peças e óleo diesel, pneu.